Oi rapazinhas do canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu estou trazendo pra vocês a regravação do jogo dela. A famosa, a malvada professora do mal Scary Teacher. Isso mesmo rapazinhas. E bom, na trollagem da vez, nós vamos colocar slime na banheira da professora do mal. Então, bora lá rapazinhas. Partiu. Scary Teacher vai tomar seu banho, mas vai ter uma surpresinha na banheira. Vamos lá. Pra cozinha. E por precaução, abre a geral, a gente precisa soltar pra fora da casa. Ok, deixa eu ser rápida. O que eu vou usar para a masquerade? Peraí que eu tenho que ver que ela está indo. Tchau. 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 Olha nós lá. Pronto. Consegui. Deixa eu sair daqui. Eu buguei na janela. Olha que beleza. Pronto. Agora, vamos esperar a senhorita ter subido aí. Fica presa no slime. Vai lá, Sky Teacher. Vai tomar seu banho. Vai ter uma bela surpresa. Olha lá. Lá vai ela. Oh, não. O que é esse green stu... Hello? I'm stuck. Help! E isso. Conseguimos. Uma zinha trollagem concluída com sucesso. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. E até o próximo vídeo. Fui.